Hahahaha Vamos lá, meninas Faz o que eu tô mandando, hein Faz o que eu tô mandando, hein Vai preparando Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Legão tá chegando Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Legão tá chegando Vai preparando Fica de 4 agora em pin De 4, de 4 agora em pin Em pin, em pin, em pin, em pin Negão tá chegando Em pin, em pin, em pin, em pin Legão tá chegando Vai, vai, vai Desce, desce, desce Agora no show, agora no show Vai, vai, vai Prepara, agora o show, agora o show, agora o show, agora o show Prepara Vai, vai, vai Fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, legal tá chegando Vai preparar Fica de quatro agora em pin De quatro, de quatro agora em pin Legal tá chegando Legal tá chegando Vai preparar Agora me show Agora me show Vai preparar Agora me show Agora me show Vai preparar Agora me show Tchau, tchau.